Música Vídeo registra maior tartaruga do mundo passando pela costa de Ilha Bela em São Paulo O fotógrafo Rafael Mesquita conseguiu registrar e mergulhar com a espécie que pode chegar a 2,5 metros de comprimento O fotógrafo Rafael Mesquita foi surpreendido por um momento raro na natureza Uma tartaruga de couro, espécie que é considerada a maior tartaruga do mundo Apareceu no litoral norte de São Paulo em 25 de julho Ele conseguiu mergulhar ao lado da criatura marinha e capturar imagens de sua passagem Também conhecida como tartaruga gigante A tartaruga de couro pode medir mais de 2,5 metros e pesar mais de 700 quilos Suas principais fontes de alimento são águas vivas e zooplâncton E elas podem mergulhar a mais de 1,5 metros de profundidade A язы combinação é utilizada mais de 6 metros de profundidade Eselfάも voltyn Abracentad Nomãde a manhã ouro Para campanha Anecorda R